Galera, boa tarde! Acaba de chegar agora aqui no Parque Maria da Luz, em Campina Grande, para o Vaidbet Portal, o caminhão da Cafula Agropecuária, o caminhão do Nego Edson. Acaba de chegar aqui e eu vou tentar trazer para vocês informações quem é o vaqueiro que vai correr aqui nos animais do Nego Edson, né? Porque, como vocês sabem, o Nego Edson está acidentado, né? Foi acidentado, está em recuperação desde a corrida de Surubim, que ele está em recuperação. Mas me passaram aqui agora, o tratador do Nego Edson acabou de me passar aí. E o novo vaqueiro aqui na Cafula, né? Enquanto o Nego Edson está em recuperação, os animais da categoria 10 que o Nego Edson montava, quem vai montar agora é o vaqueiro Delvan Almeida, tá? Então, vou passar aqui para vocês os animais, vou mostrar para vocês os animais que o vaqueiro Delvan Almeida vai estar montando por aqui, né? O cavalo de animais do estereço que está com a... mais na frente ali, ó. Está com esse negócio de na mão, uma proteçãozinha na mão. É a Rica Polo, né? Que é a animal de esteira. Essa outra aqui, ó. Essa cardã azul aqui é a M6, né? M6, que é a... que o Nego Edson corria nela. Agora vai estar na cela do vaqueiro Delvan Almeida, né? A outra lá, essa daqui é a Fro Big Fit. Também vai para a cela do vaqueiro Delvan Almeida. São três animais da categoria Delvan Almeida agora vai montar para a Cafula, na categoria Delvan Almeida. Cafula Agropecuária, ali o animal de esteira. Essa aqui é a água de esteira, né? Essa aqui é a de esteira, essa aqui eu mostrei para vocês. Eu vou mostrar para vocês também o Dom Roland Jack, que está do outro lado. Olha, essa aqui é a... é a M6. Vou mostrar para vocês aqui o Dom Roland Jack. Eu acho que para mim é um dos melhores... Galera, para quem não conhece esse cavalo aqui, eu vou mostrar... Esse que ele já foi ganhador de uma caminhonete zerinha nas filhas do Tropa do Rei, né? Montado pelo vaqueiro Dejaíl Supaiva. Quem é que lembra? Dejaíl Supaiva ganhou aí um anfititouro de zero quilômetro montando esse animal aqui, ó. Dom Roland Jack. Vai para a cela agora do vaqueiro Delvan Almeida na categoria 10. Então, Delvan Almeida vai estar aí montando três grandes animais, que eram os animais que o Nego Edson montava, né? Devido ao Nego Edson acidentado, o Delvan vai montar esses animais. Vai montar aí a M6, né? A Cardão vai montar o Dom Roland Jack, esse aqui. Vai montar a Fro Big Fit e a Rica Polo, que é o animal de esteira. Então, informações fresquinhas para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, trazendo para vocês bastidouro, conteúdo de atualização e informações do que acontece dentro da vaqueirada, né? O Nego Edson esteve por aqui, mas infelizmente eu não consegui ver ele. Mas sábado ele vai estar por aqui também. Eu vou ter uma prosazinha com ele, né? Perguntar para ele como é que estão as coisas do dia a dia, como é que está a recuperação dele. Então, quem é fã do Nego Edson, quem é fã do Delvan, o Delvan vai estar montando aí nos animais agora do Nego Edson enquanto ele se recompere do acidente que ele sofreu. Muito obrigado a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.